Bom galera, aqui temos um outro Gol G5, que é esse aqui 1.0, né? Esse aqui a gente vai fazer a substituição da válvula termostática, da carcaça, mas só que a gente tem um problema da tampa também. Essa aqui é a tampa do carro, vou estar mostrando pra vocês o defeito. Aqui eu tô com a ferramenta que eu coloco a pressão, e ali eu coloquei 1 bar e 100 ali ó, de pressão, e a pressão ali já vai caindo, ó, tá vendo? Sinal de que ela não está segurando a pressão, ela vaza ali na tampa. Então aqui funciona da seguinte forma, aqui é a tampa, né? E aqui ela funciona como se fosse uma panela de pressão. Então tem uma válvula aqui que ela retém essa pressão aqui dentro, e quando ela estoura o limite ali, que é 1.4 bar de pressão, ela vaza igual a panela de pressão, abaixo de 1.4 ela mantém a pressão. Então esse daqui ele não tá mantendo nenhum 1.1 bar de pressão, já cai totalmente. E aí não tem carro que aguente, né? 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 Obrigado.